Hoje eu estou aqui para mostrar a eficiência de um forno Dracarys, a eficiência e a excelência do resultado. Como você vai conseguir ter um resultado incrível e o tempo de cocção, a qualidade da cocção, tá certo? Primeiro vamos ver aqui, o forno de 425 graus dentro do forno, aí você vai ver aqui fora do forno, na cúpula 66 graus, você pode colocar a sua mão aqui, a mão vai queimar, tá? Então nós vamos fazer uma pizza hoje no estilo napolitana, uma pizza que tem que ser assada rapidamente e você vai ver o nível da qualidade, eu quero que vocês cronometrem o tempo comigo aí, tá bom? Vamos lá? Preparar aqui, ó. Hoje eu vou usar a massa em potinho, que é bem mais prática, né? É uma praticidade danada, né? É só você fazer isso aqui, ó. Olha isso. Muito simples. Olha aí. Aqui nós vamos só dar uma besuntada aqui na farinha, não precisa abrir ela na farinha. E vamos trazer aqui para a pancada. Aqui nós vamos abrir. É uma pizza individual. Aqui está o pelate. Quantidade generosa. Esse pelate, ele é maravilhoso. Então, ele dá cor, ele dá sabor, ele equilibra. Vamos lá? Vou pegar aqui agora, que tem escamorza. Aqui é uma mussarela um pouquinho mais curtida. Entre a fior de late e a mussarela, mais ou menos, é feito com leite de vaca, certo? Nós vamos fazer uma verace pizza napolitana. Uma margherita. Aí eu vou pegar umas folhinhas de panjericão, basílico. E um giro d'olio. Aqui a gente vai dar um pouco mais de tamanho na pizza, abrindo ela. Vamos abrir um pouquinho mais a massa. Só para ganhar um pouquinho mais de tamanho, né? Sempre mantendo o formato redondo. E vamos ao forno agora. Vem comigo. Bom, agora eu quero que vocês vejam aí, ó. No cronômetro, tá? Vou colocar aqui, ó. Falendo. O momento certo de começar a fornear a pizza é quando a lateral que está virada para a chama começa a pegar cor. Pontinhos ali, ó. De tostado ali. Aí a gente vai colocar delicadamente a pá por baixo da pizza, sem movimentos agressivos, sem nada. E começar a fazer os nossos giros. Que agora vão começar a ser mais rápidos. Tá? Alguns segundos para cada lado e já dá uma viradinha. Você não vai precisar virar muito às vezes. Aí, para finalizar, começa a fazer o giro um pouco mais rápido. E temos a pizza pronta. Olha o padrão da pizza. Olha o nível dessa pizza. Vamos lá? Vem aqui, vem? Olha o nível dessa pizza. Olha o padrão dessa pizza. Uma cocção equilibrada. Um queijo gratinado, sem estar esturricado. Por baixo. Totalmente assada. Olha que sensacional. E vocês viram no tempo que foi, né? Muito rápido. Tá? Então, isso aqui para vocês entenderem um pouquinho da eficiência do forno. Do nível que ele vai te trazer de pizza. Seja para você curtir com a sua família, seja para você vender. Tá? Forno é a parte mais importante para uma pizza de excelência. Então, o Forno Dracarys vai te trazer um resultado incrível.